Fala galera, tudoodons na área? Aqui é o JuSubZero com mais uma vídeo aula Pro Evolution Soccer 2017. Galera, tem muita gente aí tentando instalar o BombaPatch versão 1.0 pro Pro Evolution Soccer 2017 está se deparando com isso aqui, principalmente pra quem está utilizando a versão pirata, ele não permite que você procure a pasta de instalação, então geralmente pra quem instalou a versão pirata ele está localizado em C, Programa of Fire, apresenta 32-bit Pro Evolution Soccer 2017 aí o programa não te permite, então geralmente isso aqui é só pra esse caminho aqui que ele pede aqui esse Programa of Fire 86, Stream, isso aqui é pra versão original, então nós vamos estar mudando, tá migrando o seu Pro Evolution Soccer para que possamos instalar isso aqui ó, beleza? Então vamos lá, pra estar fazendo isso tem um documentinho aí também na descrição do vídeo que é isso aqui ó, você precisa desse caminho aqui no SC, Programa of Fire 86, Steam, beleza? Então nós vamos fazer isso, vamos lá na pasta Descolocar o C, Copia isso aqui primeiro Descolocar o C Programa of Fire 82, aqui nós vamos estar criando as nossas pastas, dá um clique aí, crie a nova pasta, coloque o primeiro nome, tá? coloque ela aí, dá um Enter, entre dentro dela, copia o segundo aí ó, mais uma vez, novo, nova pasta, CTRL V, Enter, entre mais uma vez dentro dela, penúltima pasta agora, e pela última vez você vai copiar o nome Pro Evolution Soccer 2017 igual tá aqui mesmo, tá? Pronto, já temos a pasta aí necessária, agora nós vamos no ícone do Pro Evolution Soccer na área de trabalho, botão direito em cima dele, abrir local do arquivo, lembrando a todos que eu estou utilizando o sistema operacional Windows 10, mas serve para as outras versões, vou recortar tudo isso aqui, vou colar dentro da pasta, esse aqui foi Pro Evolution Soc 2017, vou fazer isso para todos os arquivos, agora esse ícone aqui não está valendo mais, eu vou deletar o mesmo, e vou criar um novo ícone lá, vou mandar um novo ícone, tá? Agora nós vamos tentar instalar aqui ó, ok? Está aqui o caminho que eu preciso, vamos lá, vamos ver se ele vai dar, aqui ó, tá vendo? Já localizou e tudo ok. Então é isso aí galera, fiquem todos com Deus aí, se gostou, dê o like aí, caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado e fui! E até aqui! Obrigado.